Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês o meu setup gamer, que não é gamer, mas ele é gamer, o TLED, e vocês sabem, quanto mais LED, mais FPS no jogo fica né, venha comigo por favor, venha comigo me acompanhando, primeiro de tudo, essa parte aqui, é onde eu uso a iluminação, que é onde eu tenho o meu ring light. Relax, relax, isso aqui é outro tripé, que eu utilizo, essas daqui são as espumas, que a gente utiliza nas gravações, pra abafar o áudio, mas eu descobri que não funciona nada, ó. Esse daqui é o projetor que eu comprei, meu amigo, isso é caro, isso é caro pra caramba, só isso aqui, se eu não me engano foi 196 reais, mas vocês gostaram, isso que vale, olha como ele fica no céu, tá vendo, fica bonito. Agora volto pra cá, volto pra cá, volto pra cá, isso daqui é onde eu as vezes coloco, quando eu quero fazer algum recado, algum recado, tipo, aqui tá escrito, eu te amo, mas de vez quando, quando eu quero, sei lá, as vezes, eu não curto ele sem vídeo, eu acho, nunca, nunca, nunca. Esse daqui é o sofá, que minha sogra me deu, infelizmente, o sofá, eu vou ter que trocar o estofado dele, mas é um sofá muito bonitinho, né, e quando a gente tá querendo assistir um filme, a gente meio que faz um cinema aqui e tal, esses daqui são as caixas, as caixas, a câmera ia caindo aí, esse daqui é o meu suplemento, que eu deixo aqui, porque eu quero lembrar quando eu tiver muito marombado, aí eu deixo aqui já a ponta disso, entendeu, aí eu quero colecionar, eu acho massa, bonito, aqui é os meus objetos, que eu desisto nos vídeos, a caixa do projetor, a caixa do microfone da Fifine, que eles me mandaram, que eu guardo tudo, aqui fica meus sapatos, que não tem nada a ver com o estúdio, mas fica, aqui é onde fica o meu violão, Aqui, é, eu sei como vocês, eu acredito que vocês não sabem, eu sou um verdadeiro, como é que você, nerd, em relação ao mundo geek, ao mundo pop, eu amo animes, amo heróis, amo UCM, amo o universo da DC, então, mas eu sou mais fã do universo cinematográfico da Marvel, então, eu sou muito fã do Visão, do Homem de Ferro, do Thanos, Capitão América, do Tô Estranho, que o cara é brabo, do Tô Estranho, que o cara é brabo, do Tô Estranho, e Tô, que o bicho é brabo demais, ao Maranhão, o Maranhão, acho que... E, o tanto é que eu gosto, tanto que o nome do meu cachorro é Tô, que é em homenagem ao Tô, Deus do Trovão, que o bicho é brabo, cada quatro desses foi quatro reais, uma só dessa, aí, com o Fred, subiu pra cinquenta. Agora, a parte que todo mundo espera, né, que eu mostre, que é o meu setup, primeiro, a minha cadeira gamer, essa cadeira aqui, ela é muito especial, porque ela veio com a mesa que a tia da minha esposa deu, aqui, ó, cadeira gamer, meu amigo, pra fazer live, isso aqui é horrível, minhas costas doem demais, eu passo umas três horas com as costas doendo, eu acho que até que tá começando a me dar problema nas costas, por causa dela, eu nem digo, aí fica com uma doce nas costas danada, mas eu vou malhar todo jeito, quando eu chego na academia, passa, tá aqui, ó, minha cadeira gamer, e aqui, agora, aqui tá bem bonito, pode pegar, aqui é o meu estúdio, por que estúdio? Porque é onde eu faço meus trabalhos gamers, trabalhos do canal, isso aqui é o meu microfone, pelo Yeti, as ladinhas, isso aqui é o da Marrona, isso daqui é o da Fifine, o que eu tô utilizando atualmente, é esse, pelo Yeti, tem outro B, meu, dizendo, mas é meu xodó, então ele tá guardadinho lá na caixa, eu nem tiro ele, e por que também eu quebrei o tripé, por que se não tivesse, ele ia estar aqui, aqui, a televisão, que eu utilizo pra gravar os vídeos, aqui é o meu teclado, ó, foca aqui, foca aqui, que eu utilizo pra gravar, que eu utilizo pra gravar, ele tem essa função aqui, que eu acho bastante legal, também só faz isso, apaga e acende, apaga isso, ele é semi RGB, semi LED, ele só pega algumas coisas, aqui tá o LED que a gente colocou através, esse aqui tá o notebook, na verdade, olha pra cá, meu computador, ele não é gamer, ele é um notebook e 3, 4 GB de memória RAM, 500 GB de HD, 1 e 3, terceira geração, então, não é um computador gamer, é um teclado só, é um teclado, um teclado, não é um notebook fraco, conectado à televisão por um cabo HDMI, ou seja, não tem placa de vídeo, eu passo muita raiva, pra editar os vídeos, mas eu fiquei muito feliz, porque foi a realização de um sonho, foi montar esse pequeno estúdio, e se Deus quiser um dia, a gente vai ter um muito maior, né, pra gente poder trazer conteúdos mais legais pra vocês, ah, mas só porque tu não traz conteúdo bem editado, é por conta do computador, que não dá pra trazer vídeo, quem conhece o computador sabe, que não dá pra editar vários vídeos pesados, e eu ainda insisto, trago vídeos, renderizo vídeos de horas, tem dia que eu espero 12 a 14 horas, pra um collab ficar pronta, mas tudo por vocês, claro, tá aqui o meu teclado, meu mouse, de um real, da Aliexpress, muito bonitinho, o meu fone da Multilaser, que eu comprei junto com o teclado na época, e agora, pra vocês eu vou mostrar como é que fica de noite, tá, eu vou pedir pra que tu apague aí, pra que a gente veja como é que fica de, no escuro, pronto, fecha aí, vestir meu Deus do céu, aí, é assim que eu, que eu sempre vejo nos vídeos, tá vendo como fica legal, aqui, mostra pra cá, isso, vê como fica bacana, fica legal, não é não, tá dando pra me ver, aí é isso pessoal, eu tô passando aqui, mas pra agradecer a vocês, porque sem vocês, nada disso seria possível, tem muitas coisas que eu tô pagando ainda, tem, mas, a gente tá nessa luta, e, na busca da melhora, então, obrigado de verdade a todos vocês por estarem aqui, vocês são demais, e se puder, por favor, deixa aquele like, é nóis, e tchau, e pro, 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 valeu,